de um outro assunto que também repercutiu muito na semana passada. Eu fiz vários comentários sobre isso. Deste jovem, o Gustavo Martins. O Gustavo Martins é um londrenense que morava em Balneário Camboriú e estava lá, acabou sendo assaltado. O cara que assaltou o Gustavo... Tem imagem dele pra mim, ô Diego, do cara que assaltou? O cara que assalta o Gustavo... Esse aí, ó, esse aí, com toquinha de Papai Noel. Ele estava no benefício maravilhoso concedido pela nobre justiça brasileira chamado de Saidinha de Natal. Saidinha de Natal. A Saidinha de Natal é um benefício pro cara ter convívio com a família pra aliviar um pouco as dores de estar preso atrás das grades por um crime cometido. Resumindo pra você é isso. Na Saidinha de Natal, ele foi assaltar o Gustavo, não conseguiu levar o que ele queria, o Gustavo acabou se assustando, matou o Gustavo a pauladas. A família, nós procuramos no dia, fomos ao velório com muito respeito, tá? Com muito respeito. E a família falou, ó, nós não queremos falar nesse momento. Na hora oportuna a gente vai se manifestar. A manifestação veio, ô Bruna, não em forma de entrevista, mas eles fizeram um desabafo muito grande nas redes sociais, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Parra. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral neste dia 1º de janeiro. Um feliz ano novo, mas precisamos falar desse assunto tão triste e registrado no finalzinho de 2023. A família divulgou uma carta pelas redes sociais, também enviou ao nosso repórter Wesley Lemos. É uma carta assinada pela mãe e pelo irmão de Gustavo. Eles preferiram não dar entrevista naquele momento, mas escreveram um relato muito emocionante. Nós destacamos algumas partes desse relato só pra você entender, pra você conseguir ter ali a visão total deste post. Eles começam contando novamente como que o Gustavo foi morto, como que aconteceu o latrocínio, né? Que foi como foi registrado no boletim de ocorrência, o relato que ele conseguiu dar, porque o Gustavo, ele sofreu o latrocínio no dia 26, mas ele morreu no dia 27, porque ele chegou a ficar internado, conseguiu conversar, explicou o que aconteceu, mas não resistiu aos ferimentos. Na sequência, eu tô com a carta aqui na minha mão, a família faz um comentário que é bem interessante, justamente sobre esta saídinha de Natal, que foi o detalhe mesmo que mais chamou atenção e mais revoltou. No parágrafo tá assim, existe um romantismo sobre o direito do preso condenado de ser sempre visto como vítima da sociedade. Ao nosso ver, a vítima foi o Gustavo, um jovem de 23 anos que teve a vida interrompida, porque alguém achou que um criminoso merecia um feriado livre. Feriados que as vítimas e suas famílias nunca mais poderão passar juntos. Esse, entre aspas, aí, é uma parte do relato ali da família. Na sequência, eles continuam. Quantos casos como esse precisam acontecer para que providências sejam tomadas? Eles questionam. Outros questionamentos também. O que acontece quando um condenado por violência doméstica é liberado nessa saídinha? A família de bem que fica presa? Nós que precisamos nos esconder? Mas são palavras bem fortes, né? Questionamentos que ficam. Muitas pessoas que viram essa notícia também fizeram esses questionamentos. Bom, o relato segue. E ali, a família mesmo pede à população que mostre indignação. Tem um parágrafo ali que fala para a população que se indignou também que se manifestem, que falem que não concordam com isso. Na sequência, tem ali o legado de amor, amizade, entrega e apoio que o Gustavo deixou para eles. Eles falam ali num breve parágrafo falando como que o Gustavo era uma pessoa boa e como que está fazendo falta. E esse detalhe ali, o final da carta, não está destacado, mas eu vou ler para você porque chama bastante atenção e é bem emocionante também. A família escreve. Até o dia que nos reencontrarmos e poderemos dizer te amo, te amo, bom dia. Só podemos nos despedir como sempre. Te amo, te amo, boa noite, Gu. Muito forte esse relato. E fica aí essa atualização sobre esse caso tão triste que aconteceu em Santa Catarina, mas teve a repercussão aqui porque o jovem era de Londrina, pá. Infelizmente, obrigado, viu, Brunel. O desabafo de uma mãe, de um pai que perderam uma parte deles, né? Que perderam uma parte deles. E as pessoas continuam revoltadas aqui no WhatsApp. Isso é revoltante, viu, parra? Revoltante. Saí dia de Natal, isso tem que acabar. Deveríamos fazer uma baixa assinada, viu? Precisamos de apoio de políticos, pá. Que são contrabandidos e não que ficam passando pano. É isso, o povo tem que se mobilizar, né, meus amigos? As coisas só acontecem no nosso país por pressão. É só por pressão que acontece. Caso contrário, infelizmente, as coisas vão continuar da forma como estão. A não ser que morra o filho de um político ou filho de um juiz. Eu acho que... Eu acho que...